Olha uma picape, uma picape Ford 4.4. Passou aqui uma Ford K, Ford Ranger X ali essa. Ei, não vou poder fazer nada, porque eu não vou poder subir. Eu vou subir e vou fazer o pêpe. Olha o pêpe de calor. Olha o pêpe. Olha o pêpe. E aí, vamos andar assim. Vamos lá. Vamos lá. Acho que agora eu vou ficar assim. É um sal, produzido por José Magalhães. Namastê.